Professor, bom dia. Eu sou o John Paiva e além de estudante do curso de jornalismo, eu sou apoiador do aluno Ilha através do Comitê de Inclusão e Acessibilidade aqui da UFPB. E tem uma estudante da pós-graduação fazendo um trabalho na área de inclusão aqui no nosso centro e ela pediu para conversar conosco e ela me questionou primeiro o que eu entendia como inclusão e depois o que eu entendia como acessibilidade. E apesar de serem conceitos que parecem um tanto óbvios, isso pode confundir a gente inclusive como profissional da comunicação. Eu queria que a senhora contextualizasse o que é inclusão e o que é acessibilidade e em que momento essas duas se encontram e se quando elas se encontram existe uma terminologia para definir o que é o encontro da inclusão com a acessibilidade. John, vamos discutir esse assunto, tá certo? A questão da inclusão, quando a gente começou em uma das primeiras perguntas, né, analisando a questão da evolução da aceitação da pessoa com deficiência na sociedade, a gente chega a um modelo de inclusão. Na inclusão a gente pode imaginar um gráfico onde eu tenho um círculo e tem os indivíduos todos aqui, certo? Quando eu falava do início da segregação eu teria um círculo de pessoas normais e as pessoas com deficiência ao redor, completamente excluídas, fora desse círculo, certo? Quando eu falo de inclusão eu tenho essa mistura, né? Eu tenho a possibilidade de estar aqui sentado junto com o William, porque o William tem uma pessoa que tem uma deficiência visual e ele é estudante de jornalismo, isso é inclusão. Mas a inclusão muitas vezes é muito teórica, né, e na prática a gente não vê muito essa inclusão acontecer. Primeiro por barreiras atitudinais, depois por barreiras arquitetônicas, né, nós estamos numa universidade, nós temos centros de referência em acessibilidade, mas muitas vezes a acessibilidade não é real, né? Porque quando se fala em inclusão eu tenho que ter acesso, certo? Então eu tenho que permitir que a pessoa com deficiência ela tenha acesso a todos os espaços. Não quer dizer que a pessoa seja um estudante da UFPB e ele não frequenta a biblioteca. Então dessa forma a biblioteca não vai ter acesso, de forma nenhuma. O pensamento da inclusão é que todos os espaços sejam permitidos para que ele chegue àquele espaço. Então, de certa forma, a acessibilidade vai estar garantida quando eu penso numa inclusão. O problema que acontece é que muitas vezes essa inclusão fica só na teoria, né? Eu preciso de recursos, eu preciso de atitudes, eu preciso de ações para que essa acessibilidade aconteça de uma forma concreta. E se eu tenho acessibilidade, automaticamente eu vou ter a inclusão garantida, certo? Não adianta eu dizer que eu tenho um marco legal muito avançado no Brasil que nós temos. A legislação para pessoas com deficiência é linda, né? No contexto brasileiro. Mas o que falta é a execução desses preceitos legais, né? Que haja uma força de lei, que haja uma fiscalização, que haja um acompanhamento. Infelizmente nós vivemos num Brasil, num país que tem essa cultura. Que muitas vezes é por força de lei que as pessoas seguem o que diz a nossa lei. Um exemplo que nós temos é o cinto de segurança. Quando eu era criança eu não usava o cinto de segurança. Sabia que era essencial, mas não usava. Depois que ela foi exigida por força de lei, todo mundo entra no carro e coloca o seu cinto de segurança. Mas será que a gente coloca por saber do perigo, né? Por ter um pensamento, uma cultura de que aquilo me faz bem. Ou é por força de lei, porque ali vai passar um guarda, vai me multar. Então as questões das pessoas com deficiência muitas vezes perpassam por essa mesma barreira cultural. A gente tem um marco legal avançado, a gente tem uma política de inclusão forte no nosso país. Mas muitas vezes só acontece efetivamente por força de lei.